E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermonchi, aqui é o curso de guitarra online.net Muito obrigado pela tua visita aqui no canal, já te peço que se inscreva aqui no canal, tá legal? E chegando ao final do vídeo, se gostou, dá um gostei e também deixe teu comentário pra poder saber o que tu achaste desse vídeo. Vou falar hoje sobre como improvisar em qualquer música, em músicas simples, músicas simples mesmo, né? Como é que a gente pode usar argumentos do improviso, que vem principalmente com a linguagem do blues, do jazz, né? E músicas simples, que a gente tá aprendendo e tal, né? Então é isso que eu vou te mostrar através de algumas ideias que vêm do mundo do improviso, mas que dá pra jogar pra quem tá começando. E se tu quiseres um suporte maior do que esse que eu dou aqui no canal, porque aqui eu acabo ajudando muita gente, tem o curso de guitarra online.net, as inscrições estão abertas, o preço tá bem bacana, vale a pena conferir. Dá uma olhada lá no site curso de guitarra online.net. Então vamos falar sobre o improviso agora. Então é o seguinte, vamos lá. Vou pegar uma música aqui, que inclusive eu já falei sobre ela, que é a... deixa eu só pegar o nome dela aqui. Lugar Secreto, Gabriela Rocha. É uma música simples, ela tem uma introdução bem simples, né? E vou usar a base da primeira parte dessa música pra mostrar como é que a gente pode improvisar em músicas simples. Porque ela tem uma harmonia bem simples, né? Ela tem uma harmonia que é o Fá, um Lá menor e um Sol. Esse é o começo da música, né? Então, ó, vou gravar aqui, ó. Vou colocar mais umas coisinhas aqui. Então, ó, um Baixozinho aqui, né? Então, continuando, ó. Começa com o Fá. Ok. Agora, como é que eu faço pra improvisar? Primeira dica. Pega a melodia da música. Eu falo bastante pros meus alunos, inclusive tem vários vídeos que eu fiz pros meus alunos, mostrando como pegar melodia, como estudar melodia, como praticar melodia ao longo do braço. Então, essa música, ela começa, né? Com uma melodia, né? Bem simples, ó. Então. Ó. Já começa por aí, ó. Isso daí já pode se desenvolver, ó. Aí depois tu vai ter o quê? As expressões, né? Então, aqui, ó. Aqui, ó. E o Slide, ó. Junto com o vibrato. E aí, já... Primeira coisa. Já penso nas notas. Ó. Essas duas notas, essas três notas, Dó, Mi e Ré, elas se encontram exatamente onde, ó. O Dó, tá aqui no Lá menor, ó. Perdão, no Fá, ó. Então, tá no Fá, Lá menor, aí Mi e Mi. Que tá no Lá menor também. E o Ré, que tá no Sol, ó. Então, isso vem aquele princípio que eu falo, de conhecer as notas do acorde ao longo do braço. Então, se eu sei que o Fá maior... Não preciso saber nem teoria pra isso, não, ó. Pega o Fá maior. O Fá tem Fá, Dó, Fá, Lá, Dó e Fá. Pega essas três notinhas e distribuo ao longo do braço. Porque aqui eu tenho Fá, Dó. Agora aqui eu vou encontrar as três notas na sequência. Fá, Lá e Dó. Então, o Fá, eu tenho Fá, Lá e Dó pra trabalhar ao longo do braço. Agora, o Lá menor. Tenho Lá, Mi, Lá, Dó e Mi. Então, Lá, Dó, Mi. Pega essas três notas e estuda ao longo do braço. E o Sol. Sol, Si e Ré. Sol, Ré e Sol, né. Mas eu tenho Sol, Si e Ré. Trabalho ao longo do braço. E trabalhando com a melodia da música, eu posso... Eu pego exatamente esse ritmo. Agora aqui eu vou marcar o tempo. Tá, 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 tá. Três, quatro. Aí eu posso... Aí eu repito isso. Pá, 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 pá. Aí é legal de trabalhar com o metrônomo, né. Pra poder entender a sensação do tempo. Porque às vezes é difícil da pessoa que tá começando entender como é que funciona a divisão de tempo, tudo isso daí. Então nada melhor do que trabalhar sempre com o metrônomo. Fica lá. Tac, tac, tac. Deixa entrar esse tempo, né. Porque isso é essencial. A pulsação é essencial. Não tem como fugir disso. Agora eu vou pegar essas três notinhas, ó. Dó, Mi e Ré. E trabalhar com uma distorçãozinha bem de leve. Um drivezinho. Aí eu posso, ó. Trabalhar depois, ó. O Dó. Eu posso jogar esse Dó aqui. Mi, Mi, Ré. Dó, Mi, Ré. Tudo aqui, ó. É Dó, Mi, Ré. Aqui, ó. Ó. Também aqui, dessa forma, ó. Já dá um clima legal, ó. Já mudei o ritmo, né. Aí você faz o mesmo ritmo. E vou colocar uma expressividade no negócio. A minha não tem aqui o trate que chega ao Mi, né. Então, eu tive que fazer um dente. Mas perceba que eu tô pensando em nota. Agora eu posso pegar também a escala maior, né. Então aqui, no caso, eu tô Fá, Lá menor e Sol. Quando a gente faz análise, isso daí meus alunos têm que saber, porque eles já estudaram como é que é o... Quem já chegou, obviamente, nos módulos de escala maior, de barmônico maior. E já sabe que esses três acordes aqui pertencem à escala de Dó maior. Então eu vou pegar a escala de Dó maior. E trabalhar esse ritmo com as notas da escala maior. Tá, 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 tá. Então vamos lá. Pensando no mesmo ritmo. Coisa simples mesmo. Aí eu posso pensar, até mesmo misturar esse ritmo com outras coisas e tal. Mas pra simplificar, começa com o ritmo da melodia da música. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Deixa isso entrar. E isso vai fazer com que o teu solo, mesmo sendo de forma de estudo ou seja pra apresentação, vai deixar o teu solo bonito. Porque tu vai obedecer o arranjo original da música, vai obedecer o ritmo original da melodia. E isso vai encaixar. Porque normalmente essas músicas muito famosas, quando elas chegam lá em cima, normalmente elas têm um bom produtor por trás e ele pensa exatamente tudo nisso. Pera aí, essa melodia tá legal, tá batendo aqui o ritmo bonitinho, tá casando com os acordes, e é assim que funciona o negócio. O mercado é assim que funciona. Então, qualquer música a gente consegue improvisar. Pensando simplesmente nas notas dos acordes, pensando no ritmo da melodia da música. Por isso que a gente fala, quando a gente estuda improviso, de trabalhar, por exemplo, a questão do motivo rítmico melódico. O que eu acabei de falar pra vocês, de forma muito simplificada, é sobre o motivo rítmico melódico. Espero que tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouquinho mais longo aí, tô acabando por fazer vídeos mais longos esses últimos dias. Porque são assuntos que precisam de mais tempo pra poder explicar. E obviamente que aqui é só um dropzinho, ou seja, uma gota de dica aí do estudo musical. Espero que tenham gostado. Ainda estou aqui em Belém e tô aproveitando aqui com a minha filha. Essas mini férias aí. Faz tempo que eu não venho aqui em Belém, então tô aproveitando aqui com ela. Mas continuo dando suporte pros meus alunos. Mesmo de final de semana, respondo quando eu posso, né? Mas é assim que funciona o curso de guitarra online. É assim que funciona o canal. Desculpa por estar cortando a minha cabeça, mas o ponto principal tá aqui, que é a guitarra. É isso que vocês têm que ver. Beleza, gente? Então é isso daí. As matrículas do curso estão abertas, tá? Cursosdeguitaronline.net. O link tá aqui na descrição. E é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.